Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 14ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro completo de cinco diretores, portanto, a ata de deliberar. E temos a ata da 13ª reunião pública para aprovação. Dago dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 13ª reunião. E solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente, informo que o item 17 foi retirado de pauta. Informo também a nova ordem que foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens 19, 13, 18 e 16. E na sequência os itens 3, 4, 5, 8, 10 e 24. Um processo com a retura de 1500, 67, 68, 2014, 96. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e seus respectivos anexos do leilão número 4 de 2015, anel, denominado leilão A-3, destinado à compra de energia proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes hidráulica, eólica e térmica, a biomassa e a gás natural, no ambiente de contratação regulada, com início de suplemento em 1º de janeiro de 2018, conforme portaria 672, 2014, da MME. Diretor-relator, doutor Reif Barros. Mediante a portaria MME 672, de 19 de dezembro de 2014, o Ministério de Minas e Energia incumbiu o anel de promover, direta ou indiretamente, licitação para a compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes hidrelétrica, eólica e termoelétrica, a biomassa e a gás natural, inclusive em ciclo combinado, denominado leilão A-3, 2015. A Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, por intermédio da nota técnica 068, de 24 de abril de 2015, analisou as minutos de contrato de comercialização de energia no ambiente regulado e apresentou propostas e ajustes ou alterações em face da diretriz estabelecida pela portaria do Ministério. Por meio da nota técnica 20, 2015, emitida em 27 de abril de 2015, a Comissão Especial de Citação apresentou a minuta de edital e respectivos anexos do leilão 04 de 2015, destacou as principais alterações em relação às regras que dissertamos anteriores e recomendou a abertura da audiência pública exclusivamente para o intercâmbio documental no período, eu estou alterando esse período porque a ideia é que esse voto, se o número 1 fosse lido em primeiro hoje, daria tempo de ser publicado amanhã. Então, como isso não vai ser possível, nós estamos alterando para 30 de abril, mantendo a data final de 29 de maio de 2015. É o relatório. Procuradoria. A competência da ANEL para elaborar os editais de A-3 está previsto no artigo 20 do decreto 563 de 2004. Nós estamos na fase apenas de abertura de AP, então não é o momento apropriado da procuradoria se pronunciar, ela vai se pronunciar quando o fechamento da AP, quando já tiver o edital pronto. Então, sendo assim, a procuradoria entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. As principais diretrizes constantes da portaria do Ministério, as 672, foram ser realizado o leilão no dia 24 de julho de 2015. Serão negociados CCR na modalidade por quantidade com prazo de suprimento de 30 anos para empreendimentos hidrelétricos. Também serão negociados CCR na modalidade por disponibilidade com prazo de suprimento de 20 anos, diferenciado por fonte, para empreendimentos de geração a partir de fonte eólica e termoelétrica a gás natural. E a biomassa com custo variável unitário igual ou diferente de zero. O início do suprimento de energia elétrica ocorrerá no 1º de janeiro de 2018. O percentual mínimo de energia a ser destinado ao mercado regulado será de 10% da garantia física do empreendimento para a fonte hidrelétrica e de 70% da garantia física do empreendimento para as demais fontes. A possibilidade de inclusão de projetos existentes a gás natural que por meio de ampliação visem o fechamento do ciclo térmico respeitado o prazo de início de suprimento de energia elétrica, permitindo a habilitação técnica de empreendimento a gás natural líquido efeito com despacho antecipado 2 meses conforme dispõe na resolução 282 de 2007, e não serão habilitados tecnicamente pela EPI, primeiro empreendimento eólico com CVU superior a zero, empreendimento termoelétrico com CVU superior a 250 reais por megawatt hora, empreendimento a gás natural com inflexibilidade operativa superior a 50% e o empreendimento de geração cujo ponto é conexão ao sistema interligado nacional tem a capacidade de escoamento inferior à sua potência injetada, observado o prazo para alteração do ponto de conexão conforme disposto no artigo 14º, parágrafo 7 e 8 da portaria do MME-672. Empreendimento cadastrado pela EPI. A EPI registrou o cadastramento de 15 e 21 projetos para o A3 de 2015, conforme descrimido a seguir por tipo, cujas fichas de dados e demais documentos são examinadas no processo de habilitação técnica que antecede a realização do certame. Então nós temos eólicas, foram 475 usinas cadastradas, isso dá um total de 11.476 megawatts, pequenas centrais elétricas 15, dá um total de 201 megawatts, termoelétrica biomassa 13, com um total de 604 megawatts, e termoelétrica gás natural 18, com um total de 6.648 megawatts, isso é um total geral das quantidades de empreendimentos, da 15 e 21 cadastrado, com uma potência habilitável de 18.929 megawatts. O fato novo e importante foi a emissão ontem da portaria do Ministério da Energia, a número 155, que reabre o cadastramento dos emissões a menos 3 até o dia 5 de maio de 2015. Então isso significa dizer que vai possibilitar que novos empreendimentos sejam cadastrados, consequentemente vai alterar esses quantitativos que estão aqui na tabela 1. Com relação ao edital, a minuta em apreço repete basicamente os modelos adotados nos últimos leilões de novos empreendimentos de geração de energia elétrica, isso aprovado por essa diretoria dos leilões 02 de 2015 e 003 de 2015. As modificações realizadas na minuta digital foram pontuais em virtude das diretrizes estabelecidas na portaria 672. Para este certame, tal como procedido no leilão de LFA de 2015, foram inseridos na minuta do edital requisitos técnicos mínimos que devem ser aplicados às centrais geradoras eólicas com conexão nas instalações sob a responsabilidade de transmissora ou distribuidora de forma individual ou compartilhada com o objetivo de garantir a necessária robustez dessa fonte diante do distúrbio, de forma a não colocar em risco a segurança elétrica do sistema em face da crescente participação de geração eólica na matriz energética nacional, particularmente nas regiões sul e nordeste. Registro que está requisito, sem conta descrita a nota técnica nº 034 de 2015, que subsidia os aprimoramentos dos procedimentos de rede, sendo as propostas do mesmo teor do anexo 9 do edital do leilão de fontes alternativas de energia de 2015 e realizado em 27 de abril de 2015, no caso ontem. E as principais alterações que nós descacamos no anexo 2 do edital foi, primeiro, a CCAR por quantidade para PCH ou HE maior ou igual a 50 megawatts, CCAR por disponibilidade para fonte eólica, CCAR por quantidade para UTE a biomassa conceveu igual a zero, CCAR por disponibilidade para UTE a biomassa conceveu diferente de zero, e, finalmente, CCAR por disponibilidade para UTE a gás natural. Nessas minutas foram incorporadas cláusulas de potência associada à energia contratada, específicas por fonte, consoante as diretrizes da Portaria do Ministério da Energia. É justos que essa portaria não trata especialmente acerca da aplicação do artigo 9º da Portaria 1514, de 2011, que prevê a condição de empreendimento de geração apta a entrar em operação comercial e a inserção da obrigação de entrega da energia elétrica na data de início do suprimento contratual da energia elétrica devido à indisponibilidade da instalação de transmissão. Em linha com as recentes decisões desta diretoria, notadamente na aprovação do edital do LFA de 2015, na abertura da audiência pública do terceiro LERC de 2015, e diante da possibilidade de inabilitação técnica pela EPE de empreendimentos que não possuírem pontos de conexão com capacidade de escoamento de energia, as minutas horas submetidas à audiência pública estabelecem o risco de conexão para o vendedor. Portanto, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.006768-2014, dígito 96, voto pela instalação da audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 30 de abril de 2015 a 29 de abril de 2015, visando recolher subsídios e informações para aprimoramento da minuta de edital respectivos anexos do leilão 04-2015, o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de energia elétrica e de fontes hidrelétricas, eólica e termoelétrica, a biomassa e a gás natural, inclusive em si combinado, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por instalação de audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 30 de abril a 29 de maio de 2015, visando colher subsídios e informações para aprimoramento da minuta do edital de respectivos anexos do leilão 04-2015, qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de energia elétrica, de fontes hidrelétrica, eólica e termoelétrica, e biomassa e a gás natural, inclusive em ciclo combinado. Próximo item.